As primeiras horas da campanha já puderam encher dois carrinhos de fraldas geriátricas. Mas o objetivo é arrecadar muito mais. Tudo isso para ajudar o albergue São Vicente de Paula, que passa por dificuldades. Hoje a gente tem 69 idosos internos, são 55 idosos usando fraldas geriátricas. E lá é um problema seríssimo com fraldas. Como todo mundo sabe, o maior custo é de fraldas. 55 idosos usando fraldas, com troca diária de 5 fraldas por dia, vai dar na faixa de 275 fraldas dia. Isso aí que vai em torno de 8 a 12 mil reais. E infelizmente o albergue agora passando por dificuldades, porque como todos sabem, o núcleo de saúde mental fechou. E vinha uma verba aqui do SUS que complementava o albergue São Vicente de Paula. E uma verba também da prefeitura, que complementava o albergue, que estava sempre nos ajudando lá. E agora a gente vai passar um pouco de dificuldade. E aí entrou o pessoal, a Dolorita, o pessoal do Corpo de Bomberto, nos ajudando, fazendo essa campanha. Que é muito... chegou na hora certa. O projeto teve início nesta segunda-feira e ficará nos próximos dois dias em frente ao supermercado Dudu. A iniciativa foi da dona Dolorita. É, todo ano a gente ajuda lá no albergue. Eu e os bombeiros. Há muitos anos que a gente faz essa campanha. Mas a gente pede alimento e tudo. Nunca que é fralda. Aí esse ano o Alexandre estava dando uma entrevista na Rádio Difusora. E eu liguei para ele se ele queria a minha ajuda. E eu me prontifiquei de ajudar. Fizemos uma reunião e eu assumi a campanha com os bombeiros. Os taxistas também fez um acordo comigo, está pedindo. Aquela empresa Falcão também está pedindo para nós, está nos ajudando. E eu estou aí o dia inteirinho. Vou ficar dez dias na porta do supermercado pedindo. E eu acho muito bom ajudar as pessoas. Porque tem muita gente precisando da gente, né? Subtenente? Tem muita gente precisando da gente. Eu acho que é um dever nosso ajudar as pessoas. E eu sinto o maior prazer em fazer isso que eu estou fazendo. Muito obrigada por vocês darem apoio para nós. E eu vou ficar o dia inteiro. Amanhã aparece aqui de novo. Vocês veem o tanto de treino que nós vamos conseguir. Isso aqui nós chegamos agora mesmo, já tem esse tanto. E vão conseguir mais, se Deus quiser. E a dona Dolorita, ela não só é organizadora desse projeto, como ela realmente coloca a mão na massa. Não tem uma só pessoa que entre nesse supermercado sem que ela aborde. Nós estamos pedindo doação de fralda para os idosos lá do albergue São Vicente de Paulo. Eles estão precisando muito. E a doação do senhor é muito importante, viu? Eu estou com uma mulher doente, está com mais de seis anos e só vivo de salário mesmo. Se precisar de eu ajudar lá, pode contar comigo, viu? Eu estou com a mulher lá. Mas menos assim, deixa eu dar um abraço no senhor, vem cá. Deixa eu dar um abraço no senhor, pode? Aí, está vendo? Não tem problema não. Isso é assim mesmo. O projeto conta ainda com a colaboração do Corpo de Bombeiros de Jatai. A gente está ajudando o apoio ao albergue São Vicente de Paulo, né? E ao pedido da dona Dolorita, em fazer a logística de poder estar armazenando as fraldas recadadas que começam dia 13 e terminam dia 22. E acompanhando ela, né? De trazer ela ao supermercado, ficar com ela, levar de volta. São dez dias, como você acabou de falar, e vão ser itinerantes, né? Você já tem os outros locais que essa campanha vai passar? Sim, nós estaremos aqui nesse supermercado por dois dias, né? Depois nós vamos para o outro supermercado lá na Vila Progresso, no Supermágico, aqui a gente está hoje no Dudu, na Vila Paraíso. Depois a gente vai para a Vila Progresso, para o Supermágico. E na saída para Rio Verde, lendo o supermercado Mendes. E na semana que vem, nós vamos ficar também onde fabrica as fraldas. A gente vai começar no Disque Fralda. Mas quem quiser, pode estar deixando lá no Corpo de Bombeiros de Jatair. Sim, hoje a gente começou a já arrecadar também. É só ir lá no bombeiro, visitar o bombeiro e falar que quer entregar a arrecadação da fralda. Quem quiser contribuir, quais são os outros dias por onde vocês estarão ficando? É, o pessoal, eles estão fazendo comércio hoje, né, aqui no Supermercado Dudu. Hoje e amanhã. E dia 15 e 16 no Supermercado Mágico, também dois dias lá. 17 e 18 no Supermercado Mendes. E dia 20 no Disque Fraldas. E aí vai ser umas 10 dias, né, de campanha. E eu acredito que vai ter um ótimo resultado. Quem quiser doar, quem quiser nos ajudar, pode estar trazendo as fraldas hoje aqui no Supermercado Dudu. Ou nos outros dias, né, como a Dolorita falou, o pessoal dos taxistas abraçaram a causa também. O pessoal do Falcão também abraçou a causa. Pode estar procurando esses pontos para estar o Corpo de Bombeiros, né, que está lá recebendo. Quem quiser doar, levar mesmo. Porque vai ser muito bom. De bom proveito mesmo. E o albergue só tem a agradecer a Dolorita e o Cleber, o Corpo de Bombeiros, o pessoal que está nos ajudando.